Um cria um sonho, um cria mais 10 aqui Mas é do padrinho, não é do truque, mas o Bruce Lee Se não fica aqui, você tem que jogar Nega, você está falando, mas é muito lowkey Canto nada e caninha, ninguém quer dar meu nome Lança o interesse, hoje é hoje o teu regalo Conte o mundo e escuro, mas de onde eu conheço para Mesa só avançada, para negas com tudo e fara Essa compita e magas tem troféu O mundo é Julieta, mas é rico romeu, monte mariado a mim te removeu, choro e ri pra mim, maco rosso passeu, essa ta falanga se ouve num critica, farto pique negas, farto policia, nada escadango e se mestre critica, mas tem que pop, tem que pop é mó noticia, mas minha mano ouve aquele que me se flow, foca eu na bo, foca na bugol, se você faz então minha mano let's go, tem que rola ui tem que tin e ho, essa pensa é uma vida em novela, eu choro se na ponta pensado em nutella, mundo e pinta 4 centela, a mim é que a bebida, mas um gajo estrela, seu tempo sonho então que eu pude existir, seu tempo sonho então fazê-lo contisse, um gajo a fazer guida que é pangodias trepitisse, seu fazer guida pra família enriquece, completa esse game a mim é cabeça, a menésia é pa falso de eles não esquece, algo é dinheiro e um gajo tine sede, tipo escobar que tine bens na parede, seu tempo sonho então que eu pude existir, seu tempo sonho então fazê-lo contisse, um gajo a fazer guida que é pangodias trepitisse, seu fazer guida pra família enriquece, completa esse game a mim é cabeça, a menésia é pa falso de eles não esquece, algo é dinheiro e um gajo tine sede, tipo escobar que tine bens na parede, e aí e aí e aí